Fique ligado no futebol. O Barcelona acerta a contratação do ponta-direita Lucas Pochromán, promessa do ferrocarre oeste da segunda divisão da Argentina, por cerca de 1,2 milhões mais 3,8 milhões em bônus. O jovem de 18 anos assinará o contrato válido até junho de 2027 com o Clube Catalão. Cuiabá acerta o empréstimo de Gustavo Nescau para o Albrex Negata, do Japão. O centroavante de 22 anos estava emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto, mas não chegou a estrear. Bolívar da Bolívia está próximo de acertar a contratação de Gabriel Poveda do Alverca de Portugal. O atacante de 24 anos foi artilheiro da última Série B pelo Sampaio Correa. O atacante Jonathan Copete é o mais novo reforço do CRB para a temporada 2023. O jogador de 34 anos estava no Bahia. Chelsea tenta atravessar o Arsenal para contratar o atacante Modric, destaque do Shakhtar Donetsk. Proposta na mesa gira em torno de 100 milhões de euros. O Cuiabá acerta a contratação de Mateuzinho, destaque do Sampaio Correa na Série B. O lateral direito tinha acerto com o Clube Russo, mas negociação não foi concretizada. Palmeiras descarta a nova proposta por Claudinho após Enet pedir mais de 20 milhões de euros para vender o meia. O Tom Benz se anuncia a contratação do meia-camista Bruno Silva, de 36 anos, para a temporada 2023. O jogador estava no Havaí em 2022. Bahia anuncia a contratação de Diego Rosa, ex-Manchester City, de forma definitiva com vínculo até 2027. O meia-campista de 20 anos estava atuando no Vizela. Hugo Souza não deve ser mais vendido pelo Flamengo ao vice-hocube. O rubro negro topou a oferta de venda, mas o goleiro repensou a ida ao Japão por conta de assuntos familiares e voltou atrás da decisão de ir ao time japonês. Tyson é o novo reforço do Paok da Grécia. Danilo do Palmeiras é o mais novo reforço do Norte Grand Forest. Venda fechada por cerca de 20 milhões de euros, o jogador viaja para a Inglaterra para realizar exames médicos e assinar contrato. Matheus Neres é o novo reforço do Azuris. O volante de 23 anos tem passagem por Palmeiras, Londrina, Inter de Limeiro, Figueirense e Cruzeiro. Náutico está próximo de acertar a contratação do zagueiro Paulo Miranda, de 34 anos, que disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Bahia Leverkusen acerta a contratação de Noa Ambamba, promessa do Clube Brugge da Bélgica como agente livre. Caso não consiga a liberação imediata, o jovem zagueiro belga de 18 anos, que também atuou como volante, chegará somente a partir de julho deste ano ao Clube Alemão. Fora dos planos, Benfica deseja negociar em definitivo o zagueiro argentino Germán Conte e o ponta-direito colombiano Ione Gonzalez. Conte estava emprestado ao América Mineiro e Ione ao Ouro Desportivo Cali da Colômbia. O Volvi-Hepton anuncia a contratação do volante Mário Lemina, ex-Nice, por cerca de 10 milhões de euros. O jogador de 29 anos tem passagem por Lorient da França, Olympique de Marseille, Juventus, Sud-Hepton, Galatasaray e Fulham. O Ege Roches, ex-Bizictas, é o novo reforço do Manchester United. O Cruzeiro faz sondagem por Gregory Volante, do Inter Miami. A IA anuncia oficialmente mais um reforço. Kaique do Manchester City por empréstimo. O atacante de 19 anos foi revelado pelo Fluminense.